Você é o amarelo? Sou... Nossa, que que é isso? Eu quero ser o teu... Ah, eu queria ser o tanque verde. Não sei. Então é o azul toda vez? Como é que troca aqui? Não sei como é que troca. Que isso? Que? Cantando? Aperta o X aí. Nossa ideia, velho. Ó, ó, ó. Carinha feliz. Carinha envergonhada. Que isso? Como que você solta a tinta? Como você conseguiu fazer isso? Tinha pra esquerda. Ô, louco! Nossa, aí sim. Não, vou sair pintando tudo aqui, só de zoeira. Nossa. Isso, virou esse platum agora? Boa ideia de um modo que eles poderiam lançar, né? Sim, ó. Caraca, que cor que eu virei? Olha, eu buguei, ó. Eu virei uma mistura... Não, sério, que cor que eu tô? Parece um amarelo verdeado. Caraca, pera. Tenta, tenta colocar essa mesma cor que eu aí, só por teste. Ela existe mesmo? Ah, ele foi alterando, ó. É aleatório. Caramba, que top. Ah, eu tenho uma rastrinha branca. Nossa, tem um milhão e meio de opções, então. É. Caraca. Tá. Vamos primeiro aqui jogar, então, contra os bots, né? Pra gente aprender. Não sei se vai ter... Como jogar online, mas... Contra outros players, no caso, né? Ah, isso é até que isso, maldito. Show. Desceu dois, tá. Eita, pô. Peguei a arma... De raio de novo. O quê? Mas errei tudo. Eita, olha que uma arma da hora. Eu tô no Beto Royale aqui. Chamou o... Nossa, tô bem. Uma safe. Caraca, velho. Eita, pô. Coisa demais a tela. Ah, caraca. Mas consegui. Os trecos nos barrancos. Super speed. Ai, caramba. Eita, pô. Que sacanagem, né? Amarelo... Não, vou ver. Você tá vivo aí? Tô. Como? Ah... Ah, errei. Sacanagem. Só pelo parkour. Eu tô ganhando as conquistas tudo aqui. É, eu tô vendo ali mesmo. Nossa, o amarelo... Quantos hits eu posso... O amarelo é muito roubado. Quantos hits eu posso levar? Eu pensei que nem podia tu levar hit. Eu levei um míssil ali do amarelo e fiquei de boa. Eita, pô. Caramba. Tem ainda? Como? Só da maciota. Nossa, tiro de 12. Eu peguei aqui. Ai, cachorro. Caramba, tá com a minigun. Era uma... Com um laser. Tem um escudo aqui. Nossa senhora. Deus, né? Agora a gente tá em Marte. Em Marte, Wall-E. Cadê o carro do Loboski? Eita, morte em kill. Empatou. Deu. Nossa, muita arma aqui no meio. Sacanagem de ver. Dá pra mudar a cor do bot. É. Olha o padrãozão. Ô, louco. Deserto, aí sim. Eu sou rosinha agora. É? Oi, é. Penélope. Pantera. Rosinha, vem, vem, vem. Vem comigo, vem. Aí, caraca. Você é o amarelo? Sou. Nossa, o que que é isso? Eu não quero soltar o Kamehameha, velho. What the fuck? Que eu? Lançou um ult. Nossa, não. Aquele não foi o Kamehameha, não. Foi o Jake Dama. Jogou pra frente. Caraca, velho. Eita, morri? O que aconteceu? Você morreu. Nem entendi. Não sei se... Tá, não sei o que aconteceu. Nossa, bem da hora esse mapa do deserto. Muito bonito. Nossa, eu tinha pego uma arma de plasma muito top. Você morreu? Tô aqui ainda. Ah, tu é verde? Não, eu sou branquinho. Ah, achei que você era o amarelo. Ganhei. Você falou que você era... Você falou que você era o amarelo. Ah, é? Eu sou o 2. Sim. Tudo bem, tudo bem. Amarelo. Nossa, tô bem. Tô bem aqui a situação. Nossa, cachorro. Nossa. Ah, agora tá nice. Liberei as conquistas, tudo. O que você roubou aqui? Explosivo controlado. É, ganhei. O que eu fiz? Fiz nada. Sei, então. Nossa, que prensa. Que prensa, Diego. Mexe com esse negócio, não. Ah, esse negócio de mapa... De... De... Vagilha no mapa não dá certo, não. Ah, tô precisando. Mandei o A-Strike aí, tu. Ah. Nossa, você escapou. Não tem que ter um napalm do meu lado, não. Ai. Ah. Nossa, prensou. O negócio prensou, verdinho, empatamos. É. 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 Peguei a Shotgun. O que que é essas paradas rolando? Também não sei. É aquele negócio de fazenda, né? É, feno. Feno, da perna. Caraca, olha o use que eu peguei. Caraca. Mano, do nada eu tô de boa e eu... Eu caí uma arma do Céu, assim. E é uma arma insana. Morri. Naquela hora eu peguei o maior jato de energia lá. Foi você que lançou a Jakedama? Oi, fui eu. Ah, é. Eu tava pensando que tu era o amarelo antes. Me buguei todo. Nossa. Me aguentaram muito aqui em mim. O que é isso? Você deu um míssel? Ai. Nossa, por que você não lançou um míssel? Deu um molinho. É. Eu acho que, tipo, o botão de mirar é o que você lança a... a... habilidade, né? Pra mirar? Sim. Não é só com o botão que você atira. O... O... Ah. O botão de mirar você usa outra habilidade. Nossa, deu o draw. Nossa. Mapa da... da eletrocerra. E caramba, quase tô... Ai, tô meio. Mexe com isso não. Acabei com o verdinho. Marelinho. Só nós, só nós. Ai. Me cortei. Cachorro. Empatou de novo. Tô de novo. Você é louco. Que? Nossa, o cara já lançou a R-Strike. Cachorro. Ah, safado. Deu bom. Caraca, eu ganhei. Aê. Sou o rei. Sou o rei. Sou o rei aqui, ó. Player 1. Tá com até uma coroinha. Que louco. Vou trocar de cor agora. Agora eu vou ser azule. Ai, maldito. Destroyed. Nossa, eu vou pegar aquele míssil ali. Ai. Não peguei. Caraca, você já tá com eletrochoque. Ó, o amarelo pegou a R-Strike. Ele se matou com o próprio R-Strike dele, parece. Que isso? Que ameaça que você pegou? Ô, louco. Tinha aqui o gameplay. Eu sei. Não, parece que você pegou algo bem impressionante ali. Nossa, eu tô colocando minas. É? Você pisou na minha mina aí? Acho que eu pisou na minha mina aí. Ai, ai. Deu bom. Caraca, o amarelo pegou uma arma muito insana. Meu Deus. Tu não é verde, não. Então esse aqui é... Nossa, o verde destruiu. Tá, então parece que os mapas que tem é o floresta, o deserto. Esse aqui da serra. Cortante, né? Ele conheceu da fábrica. Aquele que prensa? É. Piora. Caraca, aí sim. Esse aqui é da mesma família, né? Só muda o... Os power-ups mesmo. Fiquei meio rápido. Fiquei meio mato. Você ficou ligeirinho? Ai, cheguei o gameplay. Ai. Você bateu na parada? Ah, esse aqui é o da fábrica, né? Que tu tava falando. Ah, é outro ainda. Que prensa. Outro? É aquele que prensa. Mas ele também tem essa... Essa... Como é que chama esse negócio aí? Esteirinha? Esteira, é isso. Tem. Esteirinha também. Eita, pô. Ai, 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 X-Zone. Ah! Empatei. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Eu não fiz nada agora. É, né? Tem vez que tá assim mesmo. É. Claro. As vezes você esquece que coro que tu é? Ou não é esse o problema? Nossa, mas o negócio vem, me destrói e eu nem vi de onde veio. É porra. É muitos... São muitos ângulos pra se preocupar. Que? Caraca. Nossa, se eu ganhar mais uma, fecha, né? É, com cinco termina? Parece. Eu não sei se é quando termina o mapa. Agora eu tô na dúvida. Passou por aqui, não passou por essa? Passou. Acho que o primeiro mapa é o do deserto que a gente já tinha jogado. É. Aê. Show da hora. Show demais o joguito. Aham. Gostei. A pena. ... ... ... Obrigado.